E um levantamento feito pelo portal sbtinterior.com mostra que João Dória do PSDB foi o mais votado em 73% das cidades da nossa região. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre os candidatos que disputam o segundo turno no dia 28 de outubro. O candidato João Dória do PSDB, que disputa pela primeira vez uma vaga no governo do estado de São Paulo, conquistou 31,77% dos votos válidos. Ele já aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. A segunda vaga foi disputada voto a voto. O candidato à reeleição Márcio França do PSDB alcançou 21,53% dos votos válidos, contrariando todas as pesquisas que o mostravam em terceiro lugar. Paulo Skaff, do MDB, ficou de fora do segundo turno por cerca de 90 mil votos de diferença. Historicamente, a gente tem vários exemplos dessa virada, vamos dizer assim, na intenção do eleitor. A gente tem muitos exemplos. Eu imagino que ele foi precipitado ao declarar apoio no segundo turno ao Bolsonaro. Porque ainda nem havia ocorrido o primeiro turno das eleições e ele se posicionou e muitos eleitores acho que deixaram de votar nele por causa disso. Os dois candidatos que se enfrentam para conquistar o cargo mais importante do Estado têm trajetórias parecidas. João Dória, do PSDB, que é empresário, foi prefeito de São Paulo. Márcio França, do PSB, que é o atual governador do Estado, já foi prefeito de São Vicente no litoral paulista e deputado federal de São Paulo. A gente pode ver nesse candidato que surge no cenário nacional agora, como candidato a governador do Estado de São Paulo. Eu não vejo como direita e esquerda, eu vejo a pessoa que pode ser um pouco mais conservadora e a outra pode ser um pouco mais progressista. Porque eu acho que eles têm um perfil parecido, mas o PSDB, de forma bem interessante, está sendo colocado como direita e ele não é direita. O momento mais aguardado pelos eleitores nesse domingo foi a votação para presidente do país, que também terá segundo turno no dia 28 de outubro. Jair Bolsonaro, do PSL, apareceu em primeiro lugar com mais de 46,3% dos votos válidos, o que representa mais de 49 milhões e 200 mil votos. Em seguida, com 29,28% e mais de 31 milhões e 300 mil votos, está Fernando Haddad, do PT. O fato de se acreditar que um mito ou alguma pessoa, independente de ser Bolsonaro, Haddad ou qualquer um dos outros candidatos, que ele vá mudar o país, a situação, imediatamente. Não vai. O Brasil, para ter uma governamentalidade, ele tem que ter o apoio do Congresso Nacional, precisa haver essa composição de forças. Um poder executivo sozinho não muda e o que o Brasil precisa é mudar a estrutura do Estado e não só se trocar o partido do governo. Nesse primeiro turno, o que chamou a atenção foi o alto índice de abstenção, ou seja, as pessoas que não votaram. Em todo o Brasil, o percentual atingiu 20,3%, o maior já registrado em anos. A sociedade não aceita mais essa polarização, as pessoas estão horrorizadas com a violência, inclusive com os preconceitos, que são dos dois lados. Então, eu acho que vai ter um número maior ainda de abstenção nesse segundo turno.